E aí Dando uma bandinha em Londres Frio, o problema é que tá frio Mas vamos lá Oi Caralho, o Anderson foi de verdade Tudo bem, mano? Prazer Como é que é teu nome? Diego Caraca, pedido, mano Tudo bem? Sua de Pedro Você vai arrebentar o maluco aí, velho Você tem que ganhar dele, hein Vai que é tua Tchau Bom, muito legal, né, cara A galera reconhecendo a gente Quando andando aqui na rua É um negócio assim que É o que vale a pena O reconhecimento das pessoas Pelo mundo todo É isso que importa Isso que me deixa feliz É um pouco mais 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 Ele é muito forte, né? Quando nós começamos a jogar Ele já era um atleta Ele poderia jogar um pouco Mas agora ele realmente Ele realmente muda como um Um atleta E realmente Isso é muito bem Mas o tempo está indo rápido Na verdade Isso é bem Isso significa que estamos felizes E felizes é bem Vamos lá? Caralho! A cara já bateu o pé Ainda mais que tá quase dormindo Ainda pago Tô tudo Tu não tá bebendo água de volta, não? Molhando a boca E engolindo Essa eu engoli, né? Eu vi Então Só pra ficar na telebras Muito bom te ver, cara Não, você tava desmaiado, cara Eu nem falei Eu não falo pra gente Vim ajudar no final A perda de peso do Thales Jogou ele dentro da banheira Que é sempre um momento mais difícil Esse ano também faz parte Ele já sabe A maior parte de peso E espera só o dia da luta entregar E a vitória do Thales Com certeza Pensa muito bom, né? Praticamente Já na categoria Né? Eu mantei o meu peso o dia todo Eu fiz só um treino Eu não corri bem Talvez nem na sexta-feira Eu preciso treinar O Anderson come pouco Ele é aquele cara muito centrado, né? Ele tem muita experiência Sabe como lidar com peso Ele é alto Ele é forte pra categoria Mas dá o peso muito bem Pra disciplina dele Ele é alto 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 Ele está em É, é, é. Eu só disse a Davy Grant. Você tem esse aqui no bag? Ele está aqui no bag. Oh, meu Deus. Michael? Sim. Ok, ok. Bye, pessoal. Eles estão indo para a cartão, então vamos precisar de eles. Muito bom. O que vocês estão indo para a cartão? A very warm welcome to UFC. É back in London. E tudo vai demorar. Amar e eu, a cumprir o novo co-main evento. Features dois top 10-ranked middleweights. Talos Leiters! O que é 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 o que é. Agora, a fight que tem a que é o 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 que é. Michael? O que é 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 o que é? O que é? E agora, pessoal, lindas e-chávras, E agora, a gente, Legenda Adriana Zanotto